Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelo enfumaçado Quando rompe a estrela de alva Aquento a chaleira já quase no clarear o dia Meu pingo de arreio relincha na estrevaria Enquanto uma saracura Vai cantando empoleirada Escuto o grito do sorro E lá do piquete relincho com outro tortilho Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem mijar perto de casa Pra indicar com a cachorrada Numa cama de pelego Tchau